Vocês não estão entendendo não como a Joyce tá gata. Vocês não estão entendendo não com essa mulher como tá linda. Amiga, tá quase nascendo o Antônio, né? Tá quase, amiga. E ainda falta um mês. Ih, é. Falta um mês ainda. Pouquinho. Pouquinho. Mas daqui a pouquinho tá aqui, amiga. Eu vou pegar a... Passar tanto. Eita, e olha esse cabelo. Tem que ser ela na minha jeitinha. Vixe, ela salvou na gente aqui, viu? Gente, minha maquiagem. Quem fez foi quem? Uh, tiaqueta maravilhosa. A minha maquiagem, tô aqui com a Andriele. Descansando um pouquinho. Porque já jatei, né, meu amor? Eu sou curiosa. E essa pessoa é mais ainda, gente. Eu e a Andriele tava aqui mexendo. No Canva. Pra ele já ver como a gente vai editar nossas fotos mais tarde, né? Porque vai ser muitas... Tuts. Tuts. Eu amo quando reproduzem Os Kremlin, vocês não tem fim Vamos botar pra brocar Vai começar daqui a pouco A Andrea é fã dela Olha que coisa linda As duas são do Pernambuco Olha pra isso Quem nasce artista, nasce artista Quem nasce artista, nasce artista Vem, meu Deus do céu Eu não tô acreditando E lá dentro vem alguém esperando E não sou eu Parabéns meu amigo Me diz que é essa Você nunca falou dela Pode ficar com ela Que cachorro combina com caderno Música Gente, olha como minha princesa tá linda Dá umas viradinhas, Tidinha Dá? Nossa, que linda aquela viciada Música 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 É uma mulher tão bonita que come tanto, vala meu pai, o homem que casar com uma mulher dessa é prejuízo, quem já se viu? Música 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 Você posta vídeo direto lá, né? Então clica aqui, se inscreve agora Quero ver todo mundo se inscrever no canal da minha diva No tempo certo E quando tem que acontecer Nenhum obstáculo é capaz de fregar seu destino Por muitas vezes eu pensei Nossa, eu já tô velho São 25 anos tentando Cheguei a pensar Que nunca ia chegar no tempo certo Lembro uma vez você dizer Nunca desista dos seus sonhos Acredita, colega Quem começa o caminho pelo fim Perde a glória do aplauso na chegada Lembre disso, bora, levanta Seja bem-vindos ao Fantástico Mundo do Bob Sai do chão! É a música do Carnaval Eu ouvi Carnaval De novo abraço, amigo, abraço, amigo E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri